Mais um sucesso Alô Jonas esticado Isso é massinho sensação E Jonas esticado é pra bater no paredão Vem! Toda vez que eu jogo o anzol você morde Mas quando eu puxo você corre Me manda localização, marca as 10 Mas sempre desmarca as 9 Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar migué E bora hoje Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Olha a pressão Olha o swing é pra bater no paredão Vacio sensação E Jonas esticado Vem! Toda vez que eu jogo o anzol você morde Mas quando eu puxo você corre Me manda localização, marca as 10 Mas sempre desmarca as 9 Eu sei que tu me quer Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar migué E bora hoje Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Tô doido pra ver você Toma! Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Fazendo coisa de adulto No vulco, no vulco, no vulco, no vulco Só no vulco, bebê Olha a pressão, olha o swing Isso é uma banda Tem que respeitar a sensação dos paredões Bota no swing, chama no pisão